Música Alto, forte, bonito, inteligente Eu quero ser Pra me parecer com você Meu Pai Carinhoso, elegante, charmoso Eu quero ser Pra me parecer com você Meu Pai Corajoso e verdadeiro Meu amigo, companheiro Um exemplo de fé Pra mim você é E por isso eu quero ser assim Alto, forte, bonito, inteligente Eu quero ser Eu quero ser Pra me parecer com você Meu Pai Carinhoso, elegante, charmoso Eu quero ser Pra me parecer com você Meu Pai Corajoso e verdadeiro Meu amigo, companheiro Um exemplo de fé Pra mim você é E por isso eu quero ser assim Alto, forte, bonito, inteligente Alto, forte, bonito, inteligente Eu quero ser Pra me parecer com você Com você, meu Pai Com você, meu Pai Com você, meu Pai Feliz Dia de Música 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 Feliz Dia de Música